Clube, atenção, partida para o quinto palio do programa, ficou um pouco prensado, o Duque de Rio sobrou para o último, Forse Runner veio para a dianteira, Natalha, Thunder avança, Clube melhora, Clube dominou, veio para a ponta, tirou cabeça, pescoço, meio corpo, corpo inteiro, Isabel Portugal melhora lá por dentro, briga juntamente com Ultimate Dodge pelo segundo, com sua América de mais para mais, já tomando a terceira de cabeça torta, com o Jock prendendo, já avança por fora e domina, veio para a ponta, com sua América, tirou vantagem, meio corpo, corpo inteiro, Duque de Rio se recompõe lá pelo lado e dentro e já tomando a quarta, terceira, briga pelo segundo, com Ultimate Dodge mais, Clube, Clube é o segundo, com sua América na ponta, Clube por dentro em segundo, Duque de Rio em terceiro pelo lado de fora, brigando pelo segundo, com sua América na ponta, o Manivela vem com rolamento duplicado, pode ser a terceira do Manivela e vai ser a terceira da tarde, com sua América, mastiga a vitória no par de número 5, 2, 3 e 4 e 5 corpos, Duque de Rio tomou a segunda, Clube terceiro, voltando a brigar pela dupla, Cruz na faixa final, mas sem êxito, em quarto acho que chegou, Ultimate Dodge, mas vamos aguardar o quarto, vieram vários animais, que barbada o número 9, hein, Bala, você queria jogar quanto nele lá nos 400? 1 milhão de dólares. É isso aí, Jair Bala. É a terceira do Valdomiro Blandi, em tarde por demais, inspirada. Os senhores vão observar que na partida, alguns animais foram prejudicados, o mais prejudicado foi o Walking Thunder, que sobrou para último.